Acho que eu vou desmaiar Digo mesmo Não acredito que eu perdi pro Brian da Paçoca E eu perdi pra os Três velhotes aí Tá sacanagem Cruz? Eu não sou tão velho assim não Você tem quantos anos então? Tenho 28 Tá velho demais, daqui a pouco você vai morrer A Cruz não começa Smoke? Ah Smoke, você tá chorando? Sim, acho que eu tô Ah Smoke, o que aconteceu? Algum amigo seu morreu? É, o que aconteceu? A gente vai te consolar Não gente, bem O negócio tem assunto de morte Mas ninguém morreu não É que o Tiki tá fazendo Uma série, na verdade uma série não Ele tá participando E a série acabou e eu tô chorando porque o personagem dele morreu Ele fazia o personagem do Carlos Alberto Peraí, o Tiki faz novela? Não, não é novela, ela é série, cara E ele morreu E acabou triste Muito triste Eu tiro meu chapão boutique, ele é um excelente ator Nossa, é tão triste assim? Ah, então vê a série Tem quantas temporadas? Quatro Ah, nem pensar que eu vou ver Ah, pelo amor de Deus, Dragon Ball tem muitas temporadas E você não vai aguentar nem quatro temporadas? Ó, Maquin, eu gosto de série Mas agora não dá porque a gente Bem, você sabe que a gente é Calcio corrida A gente tem que viver A vida a mais de trezentos quilômetros por hora E É assim, né? A gente vive assim Né? Pior que é Ué, Maquin, você não quer ser corredora? Sim, eu gosto Mas às vezes vocês me irritam Irrita? Ah Vocês também me irritam Bem, mas enfim Maquin vem aqui Eu já tô aqui, tá? Maquin, depois do comercial da Rush X Com a da patrocinadora do Jackson A Rush X subiu mil por cento Na olho errado, desculpa Duzentos mil por cento Hum, é pouco Pouco, rapaz? Isso aqui é só hoje Amanhã pode ter estatísticas de quinhentos mil Ou até um milhão Caramba Gostaram muito do comercial? Pelo visto sim, né? Ah Mas o comercial já lançou? Não Mas 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 por que Eu não entendi Não, Maquin Deixa eu te explicar Bem, de fato O comercial lançou Mas É uma fase beta Porque Vocês sabem que vocês gravaram em croma verde Porque Esse negócio da copa pistão Não deu certo não, né? Ah Fase beta É, pra testar O povo tá gostando É uma fase beta E depois vão melhorar um pouco Ainda mais Aí vai ficar muito melhor o comercial do que ele já é Bem, se eles gostaram do comercial Ah Bom pra mim E para o Jackson também Ele cresceu muito As estatísticas Estatísticas Pode falar que até o próximo mês Pode ganhar até mais de 100 milhões de Dólares Caramba Maquin Você tá ganhando muitos Stonks O que é Stonks? Ah, Maquin Maquin não sabe o que é Stonks? Ah, é um velho Que não sabe quase nada da vida E nem sabe como é que os dinossauros morreram Claro que eu sei Morreram do que? Ah, morreram por falta de ar Ai, meu Deus do céu Não, de fato eles morreram Porque por causa do meteoro Acabou com Com o negócio lá Eles morreram sofocados por causa da fumaça Enfim Vamos parar de falar de dinossauros E correr É Você fazer é isso em 2021 Pera aí Como é que vocês sabem? Ah, o Maquin falou Agora vamos lá Porque uma coisa já tá se distanciando É Vai na frente Sério Vai na frente Ok Mentira Ah, vocês me odeiam Ai, mate Você faz alguma coisa Além de Sei lá Ficar torcendo com o Maquin Ou outra coisa Você tem algum hobby Sim, eu fico Incomodando os tratores Por quê? Não sei Eu tenho algum problema Com o trator Meu Deus Tá parecendo o Felipe Neto De tanto matar galinhas É o quê? Quem é Felipe Neto? Ah, deixa pra lá O que você faz? Ah, eu também mexo no YouTube Você gosta do YouTube? Ah, legalzinho Tem um canal que eu vejo É, esqueci o nome agora Mas é um negócio Revolvido com o Carlos Ah, e você Sabe alguma coisa? Mais? Ah, é legal Eu não sei Como é que eles conseguiram As nossas miniaturas Miniaturas? Eu sabe Pra gente virar miniaturas A gente tem que ser De algum filme famoso Aham Imagina se a gente Não é de um filme famoso Tá olhando pra onde? Ah, pra nada Sou demente Talvez sim Talvez não 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 Não, o quê? Eu me recuso a perder Eu Eu bati na parede Sem querer Não, bati não Você não teria que ter capotado Eu dei uma raladinha E você me passou Ah, se é maconha Acê daí que você perdeu Acê de que você tá velho Velho Eu posso até tá Mas não estou acabado Ai Ai É incrível Fico em último A queimar na corrida Eu sempre fico no top 10 Também Você na temporada de 2009 A 2016 Até que você não era ruim Peraí Até que eu não era ruim Os caras que me demitiram Eles que são loucos Não é Culpa do Do Jackson que chegou E o Jackson tá bem? Ué Se ele foi Gravar comigo Obviamente ele tá bem, né É Ele capotou feio, hein É Algumas pessoas Estão publicando No TikTok e Instagram Que era verdade Aquele pesadelo Que ele tava tendo Pesadelo É lá Decapotando assim Ó Por que você se tacou? Pra quê? Ah, não sei Eu não sei É só pra você ter uma noção De como é que foi Não tenho noção nenhuma Ô Smoke Só uma pergunta Cadê aquela esteira? Ah, aquela esteira lá Que você ficou treinando E conseguiu chegar Até 328 km É O que aconteceu? Bem Como eu posso explicar O engraçadinho ali Do mate Esqueceu de guardar E os caras Em vez de roubar Estragaram Agora ele foi Lá pro concerto E é caro Pra construir uma estrela Daquela Meu Deus do céu Daqui um Dois Ou três dias Ela volta E ela tá Estragada Desde quanto? Sei lá Já vai fazer alguma Semana Uma semana Sei lá Só sei que Quebrou Quebrou Até picharam Nossa Moleques folgados Crianças são assim Seu maconha Agora vem aqui Que eu quero Conversar com você De um assunto sério Tá E o que Assunto sério Seria É esse Cruz É um assunto Sobre a sua carreira E lá vamos nós Seu maconha Você corre Desde 2006 Né Bom Pelos meus Dez títulos Talvez né Então até Desde essa temporada De 2006 Foi uma das melhores E eu queria saber Como é que você fez Aquilo na Na talvez Última corrida lá Que aconteceu A famosa Dinoco Online Né Dinoco Online Peraí Como é que fala Mim? Ah não sei A gente A gente não tá bem Nas giras Como é que você fez Aquilo em cima Do cloud É Ah Você tá falando Daquele pulo Que o Macri fez Ah Tá Eu tava lá Sabia Você tava lá É Eu tava na plateia Eu era um pouquinho Menor Eu era um pouquinho Adolescente Peraí Como é que você Tava lá Ah Tava numa parte De uma plateia Caramba Cruz Todo esse tempo Que a gente se conhece Você não fala Que você tava lá Naquela hora Hã Você Você não Como é que eu posso dizer É Juntou as peças Que nem eu falei Lá em 2007 2007 2017 Ai E que parte seria Ah Que eu falei lá Que você me deixou triste Ter quebrado O meu troféu lá Que eu falei Que eu vi você voando Lá no alto Ah Tá Tá Mas enfim Você quer saber Como é que eu fiz aquilo Sim Fala aí Como é que você fez Que eu quero fazer um dia Vai que o Tiki volta E acaba acontecendo A mesma coisa Tá Eu fiz por fazer Eu só fiz e foda-se Peraí Você nem pensou Se você iria cair Capotar Você acha mesmo Que você não ia Cair em pé Que nem um gato Peraí Mas porque você é um gato Ah Brian Nem vê com as suas Doideiras Não gente Eu Não Eu tava até com medo Eu caio Eu achei que eu ia morrer Naquela hora Eu só vi você lá Com a ligar pra fora Assim Assim ó Yeah Só não entendi Por que você parecia Que tava indo Com câmera lenta Câmera lenta Ah Mas enfim Você era meio Idiota naquele tempo Idiota Ah Naquele tempo Você não tinha respeito Por nenhum Agora você tem respeito Graças ao doc E aqueles Ali ó Ah tá Foi quanto Eu sem querer Por algum motivo Eu ia parar Em Radiator Sprints Bem Vamos treinar um pouco Porque Eu acho que a corrida Vai ser Quanto Vai ser no domingo Não é É a corrida Vai ser no domingo Então Se prepare Como é que a frase Daquela mulher Que fala Para os carros Ligar os motores É Cars You are Rangers Você não sabe Falar nem a nossa língua Você nem avisou Que ria É Só sobrou mais O que foi Vai logo na frente Não vai você Então tá Eu ia sair na frente Só pra ele ficar triste Mas não vou fazer isso não Ah lembrei Eu gosto do canal Meus universos Meus universos O que que é lá É isso Ah sei lá Eu não vou fazer propaganda Aqui De graça não Para de olhar Para a quarta parede Ah vocês são estranhos Eu não vou fazer propaganda